Amanhã, A Estranha Dama. Amor ou fé? O que falará mais alto? Pelo que choro? Por aquela Gina que ia ser irmã piedade? Ou por a irmã piedade que se transforma cada vez mais em Gina? A Estranha Dama. Últimos capítulos. Amanhã, nove e meia da noite. 10 anos com você. 10 anos com você.